A cidade de Marburg é encantadora. É uma cidade universitária, tem estudantes do mundo todo, por isso é uma cidade muito jovem. Aqui também estudaram os irmãos Grimm, que são muito famosos pelos contos de fada que eles escreveram, como a Branca de Neve, a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e muitos outros que nós conhecemos. Em vários pontos da cidade há homenagens aos irmãos Grimm, como, por exemplo, um grande sapatinho de cinderela ou um espelho de Branca de Neve. Uma pausa para esticar os ossos. Cucu! Ei! Olá! Olá! Olá, meu papai! Olá, meu papai! Olá! Olá, meu papai! Melissa com o ciúme do papai! Estamos a caminho da cidade de Marburg. Amanhã vamos comemorar o aniversário... Aqui, ó! Eu e o lixo, ó! Cenário lindo! Comemorar amanhã o aniversário de um amigo, de um casal de amigos, lá em Marburg. E a gente já está a caminho. Olá! Uhul! Cadê o Robinho? Tá lá, desprezado, sozinho. Tá apaixonado, meu filho! Olha lá a carinha dele! Olha como é que tá lindo esse garoto! Gente, olha as pernas, as pernas compridas! Eu filmei tudo aqui e esqueci de apertar o botãozinho de filmar, né? Mas, enfim, eu vou comer uma uvinha, um pãozinho com filadélfia e geléia de morango e outra metade do pão eu vou comer com queijo. Melissa vai devorar um pão com Nutella e um ovinho com queijo também, né? Robinho vai no ovinho com pão, manteiga e geléia. Meu marido já comeu tudo, né? E agora o Ari, que quer comer uma tartaruga. E você, Chá? Um, dois, Chá. Um, dois. 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 o dinheiro ali dentro e está encerrado o som. Assim como as bebidas, olha, as bebidas que estão aqui na geladeira e também os sorvetes que estão aqui. O passeio está só começando e nós já vemos aqui algumas construções bem lindas. Olha que coisa linda essa rua, estreitinha, com essas casas bem antigas, bem coloridas. Que coisa linda! E o Arca aqui, olha, só tirando aquele cochilo. Olha essa construção aqui. Olha isso, de 1898. Que coisa fantástica, gente! Lindo, né? Olha só essas cores, os detalhes. É uma cidade que as pessoas têm um estilo de vestir diferente. Eles vendem coisas muito diferentes. Tudo muito colorido, tudo tão lindo que nem parece a Alemanha. Aqui é tudo tão preto e branco, as roupas estão neutras, mas aqui é tudo tão colorido justamente para atender esse tanto de estrangeiros que naturalmente vivem aqui e que procuram coisas do seu próprio estilo. São cidades antigas que a guerra não destruiu. Porque toda a Alemanha seria basicamente assim, se não tivesse sido destruída pela guerra. Olha só isso! aqui nessas mesas, vocês estão vendo? Nessa mesa aqui, olha essa aqui, um monte de potinhos e tem uma pessoa comendo, olha. São patês feitos em casa e as pessoas podem passar pela rua e comer. Pega aqui um pãozinho, olha. Passa um patêzinho, enche a pancinha e continua o seu passeio. Olha, vocês provam aqui e se gostar, vai ali na barraca e compra. Olha! Gente! Cada loja que a gente entra, são tantas coisas diferentes, tantas coisas lindas, assim, que encantam, gente. Vai estar carregando tudo. Coisas muito lindas. Muito lindas. Olha só que gracinha. Olha só isso. Melhor a Melissa nem ver. Olha, gente, as miniaturas. Olha que legal. Lindo, né? Ai, gente, eu só penso no Ari. Que coisa linda esses pratinhos. Olha, mãe! Olha o de leãozinho, que lindo! Agora vamos sofrer um pouco. vamos agora morro acima. A rua é bem íngreme. Nós vamos ver se vamos até um castelo bem lindo que tem aqui em Marburg. Vê um espiguel, um espelho, que é da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu. Então aqui é também uma homenagem aos irmãos Grimm, que fizeram essa história da Branca de Neve. aqui um cantor alegrando a rua e aqui um sapatinho de cinderela. Olha aqui, pessoal. Já estamos bem altos. Olha só, pessoal. Que lindo estar aqui de cima. E aí E aí E aí E aí o trinho que passa é água para beber então você aperta o narizinho dele e pode beber água água geladinha Melissa pela primeira vez desde que ele nasceu ele dormiu com a gente na cama ele estranhou ontem a caminha né e ele ficou acordando toda hora aí essa noite como eu estava muito cansada eu não estava a fim de ficar acordando toda hora aí coloquei ele na nossa cama e deu super certo dormiu a noite inteira inteira coladinho com mamãe não foi meu filho tira a chupetinha para mostrar teu sorriso lindo uma pequena pausa para comer que eles amam o tal do Dona que é um pão sírio com salada carne molho gostoso que é isso Melissa o outro aqui ó acabou de devorar o dele sobrou só um restinho bebidinha turca que é uma delícia ali está o ar aqui de barriguinha cheia é aqui vocês veem os pães salvos de oito padarias em uma semana de uma semana acabou de ganhar um pão de graça e ali as pessoas podem pegar o pão que quiser eles estão conscientizando sobre o desperdício de comida aqui é onde meu marido morou quando a gente se conheceu ele morava bem aqui e daqui ele me mandava foto da vista da janela dele que dá para ver o castelo lá onde nós fomos ontem olha lá está o castelo uma pequena paradinha que Melissa estava com náusea está melhor está melhor está melhor estamos agora na segunda parada porque estava um calor mas um calor do caramba gente estava quente demais 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 meu marido não se entende com ar condicionado ele não gosta ele não se sente bem então imagina o que é viajar com a janelinha aberta quem foi que tomou a sopa toda quem foi quem foi tudo molhado aqui nosso baby eu arranquei tudo dele arranquei roupa está peladão e ele está adorando isso peladão oh peladão meu sorvete é de Oreo o do Henrique é de KitKat aqui também é Oreo o do Robinho também é Oreo e o sorvetinho cai bem gente um calor desse olha que delícia estamos em casa e o que acontece gente assim que a gente pisa em casa olha a chuva olha a chuva tivemos bom tempo o tempo todo foi a gente chegar em casa que começou o Toró e chegou em bom tempo porque estava já ficando seca a terra e esse pequenininho que foi tão querido a viagem toda né meu amor ah dá essa vida antyom uuuuuh uuuuuh Tchau, tchau.